Boa noite, meu povo! E hoje a gente vai dar uma explorada no restaurante Malbec para eu dar uma opinião para que comida você deve comer em Gramado. Em seguida eu volto para dar o meu feedback. E galera, a gente está no restaurante Malbec. Fica aqui na avenida e depois eu mostro o que tem. Boa noite, senhor. Boa noite. Ser bonito. Quanta elegância, hein? Oh! Fica do cabelo. Legal que a gente senta aqui fora e tem aquecedor em cima. E realmente aquece, né? Tu não achou isso muito show? Né? Essas cadeiras eu achei assim, beleza? Também, né? As cadeiras esquentam. Isso aqui num dia que está a menos um grau deve ser gelado aqui fora, mas ainda deve ser bom. A gente pediu um covérbio com a de pastos e uma continuação de brinque. De entrada, né? Que pode dar de brinque. Não é de brinque, não. É, mas é de entrada. É de entrada. E está muito gostosa. Próximo dia. Próximo dia. E aí Raspas de mão Banda aqui, com goiabás e fumadas Aqui é o molho malbec Que é uma redução de frutas vermelhas com vinho malbec No meio a gerar a gente da areia com comimenta Do outro lado, vinagrete E o chimichurro Tchau, obrigada Gente, agora eu preciso do hambúrguer E, gente, a gente pediu um ponto... Menos. Algo quanto menos. É. E, gente, eu tô louco. Já, já tu corta tudo, né? Já, já eu corto. Eu fiquei com toda a cobertura. Nós tiramos dele. Vem essa cobertura aqui em ambos, mas a dele foi tirada. Nós também pedimos um monte de acompanhamento na saladinha aqui, que tava uma delícia. E ainda tem alguns levinhos. E a gente pediu pães. Comi de boca fechada aqui. Como é que tu tá achando? Com a boca da água. Tá bom o gosto, não? Tá bom. Com a boca da água. 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 Tá dando 12 graus aqui E tem o térreo, o andar de cima e a varanda Eu escolhi ficar aqui, mas tá muito frio E gente, tá dando 12 graus, muito frio pra mim, pelo menos Mas a gente vai finalizando o vídeo Muito, muito bom Eu recomendo a vocês E aí, esse restaurante E gente Antes de visitar, deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho pra não perder mais de novo E bora lá Fui